Voz de peito, o que é e como treinar sua voz de peito? Hoje a gente vai ter aqui exercícios de voz de peito, você vai entender de fato o que é o tal registro de peito. Meu nome é Icaro Mello e aqui no meu canal você aprende a cantar sem enrolação, a gente vai direto ao ponto. Se você é alguém que ama cantar, alguém que quer aprender a cantar do zero, mas hoje é um desafinado, esse canal foi feito pra você. E por falar em ir direto ao ponto, já vamos entrar no assunto do vídeo que é voz de peito. Eu quero começar te explicando o que é voz de peito, te dar toda a teoria por trás disso, tá? A gente vai entrar em alguns assuntos aqui antes da gente partir pros exercícios. Pra você conseguir fazer os exercícios da forma correta, você tem que ouvir tudo que eu vou te falar aqui, tá bom? Então não pula nada porque é importante pra você. Você só precisa aprender uma vez, depois que isso estiver dentro de você, esquece, não precisa repetir tudo isso de novo, já dá pra ir direto pros exercícios, tá bom? O que é voz de peito? Por que tem esse nome? Será que a voz sai aqui, ó, do peito? Deixa eu contar de uma forma bem rápida e bem sucinta pra você entender. Porque esses termos, voz de peito, registro de peito, alguns termos vêm de uma época onde a ciência vocal não era tão avançada, as pessoas entendiam as coisas com base em observações, com base no olhar delas, com base na sensação delas. Elas vão dando nome às coisas, vão classificando as coisas como elas entendiam na época. Antigamente a fonoaudiologia não existia, o estudo das suas pregas vocais, a gente não tinha uma camerazinha pra colocar lá pra ver como as coisas estavam funcionando, não tinha equipamentos sofisticados que pudessem ver o nosso corpo por dentro, não tinha nada disso. A voz de peito, basicamente, pensando no som, quando você produz as suas notas mais graves, você tá trabalhando a sua voz de peito ou seu registro de peito. Vamos fazer um teste aí, ó. Eu quero que você faça o seguinte, ó. A gente vai fazer uma sirene, um som de sirene bem grave. Mas pra isso eu vou pedir pra você colocar a sua mão aqui, ó. Coloca ela bem assim, ó. E a gente vai fazer... Cada pessoa tem uma região grave. Eu vou fazer na minha, você pode fazer na sua, ó. Sente como dá uma tremidinha ao seu peito, ó. Faz no mais grave que você puder, tá bom? Percebeu? Que deu uma tremidinha, você sentiu isso na sua mão? Agora, quando a gente faz um agudo bem levinho, ó. Você já não sente essa tremidinha. Por conta disso, a voz de peito passou a ser chamada de voz de peito. Esse som grave passou a ser chamado de voz de peito. Legal, eu já entendi porque as pessoas deram esse nome, que é por conta da sensação. Mas agora, sendo um pouquinho mais científico, um pouquinho mais fisiológico. Nós sabemos que nossas pregas vocais são duas. Quando a gente faz notas graves, essas pregas vocais que estão aqui, ó, na nossa laringe, elas se encurtam. E a gente tem o tamanho base delas, né, o tamanho padrão delas, que é esse padrão que a gente usa na nossa fala. Quando a gente precisa de notas agudas, elas... Elas se esticam. Deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Quando elas estão nessa posição mais encurtada, ou nessa posição padrão, a gente chama isso de registro de peito. É o que dá o resultado desse... E por que esse registro de peito é assim, ó, forte, imponente, voz de quem tá brigando com alguém, voz daquela pessoa, ei, tô mandando você fazer alguma coisa. Por que ela tem esse tipo de som? Porque quando ela tá no tamanho padrão dela, ou mais encurtada, ela tá mais gordinha. Então tem mais massa se tocando, tem mais coisa ali tremendo, vibrando. Ela é mais forte mesmo, porque tem mais conteúdo vibrando, ou seja, você consegue ter um som mais encorpado, porque realmente tem mais corpo da sua prega vocal ali. Vamos imaginar esse tal corpo de prega vocal, essa massa de prega vocal? Apesar do nome massa, eu quero que você deixe de lado um pouquinho a prega vocal e vamos pensar em duas massinhas. Sabe aquele rolinho de massinha, massinha de modelar que criança brinca mesmo? Imagina dois rolinhos de massinha assim, ó. Eles têm o seu tamanho padrão. Então vamos imaginar que eles são as pregas vocais encostando assim e vibrando. Pra eu ter sons agudos, você já entendeu que ela precisa esticar a sua prega vocal, né? O que a gente faz quando a gente tem aquela massinha de modelar e quer deixar ela maior? A gente afina ela pra ela se esticar, porque ela tem um limite, né? Se ela tá desse tamanho, ela consegue ficar grossinha. Mas pra eu deixar ela maiorzona, eu tenho que afinar essa massinha. A mesma coisa acontece com a nossa prega vocal. Quanto mais ela estica, mais ela afina. Quanto mais ela encolhe, mais ela fica gordinha. E é exatamente isso que acontece. Quanto mais gordinha ela tá, isso vai refletir no som também. Vai dar esse som mais... Mais gordinho. Tá bom? Então quando a gente tá pensando em voz de peito, registro de peito, a gente tá entendendo que a nossa prega vocal tá mais encurtada e ela tá mais gordinha. Por isso o som fica assim, ó. Mais estralado. Esse som mais... Mais presença. E o nome voz de peito, como eu já falei no começo, é porque a gente sente vibrar no peito. E como que a gente encontra essa voz de peito e como a gente treina? Quase sempre a gente tem uma voz que é misturada ali. Não é uma voz de peito pura. Não. Quando é voz de cabeça também, não é uma voz de cabeça pura. Vamos encontrar a nossa voz de peito pura? Eu quero que você... Existem algumas formas. A primeira delas eu quero que você faça isso daqui, ó. Sabe aquele som de porta rangendo que a gente faz quando é criança, ó? Brincando. Isso daqui se chama fry. É um registro vocal também, mas a gente vai falar sobre ele em outro momento. Você vai pegar esse som e brincar de porta rangendo desse som pro grave, ó. Tá vendo esse som estralado? Isso aqui é sua voz de peito pura. Pode fazer com a vogal E também, ó. Eu quero que você faça aí e perceba as características desse som. Vê que ele é até meio estraladinho de tanta massa de prega vocal que tem se encontrando ali. Faz aí e não faça com força, tá? Só deixa o som acontecer naturalmente, ó. Se ficar instável, tá tudo bem. A gente não tá pensando em corrigir essas coisas agora, tá? Fez aí? Faz um pouquinho, qualquer coisa, pausa o vídeo, faz. Isso é sua voz de peito isolada. Uma outra forma de você encontrar, né, é você fazer um E com a língua um pouquinho pra fora, assim, ó. Mas tem que ser no grave, tá, ó. E quais são os benefícios de treinar a voz de peito? Muitas vezes a gente tá no agudo e a gente quer um agudo com mais corpo. A gente vai usar essa musculatura que é predominante na voz de peito pra conseguir corpo no agudo. Isso não é um assunto agora de voz mista, que é quando a gente tá lá no agudo e usa características da voz de peito que é grave. Mas pra você conseguir isso lá no futuro, você precisa treinar a sua voz de peito e ter essa musculatura bem treinada. Esse é um dos benefícios. Outro benefício, você vai demorar mais pra cansar. Sabe aquele negócio de você tá estudando, de você tá cantando, tá ensaiando e sua voz cansa rápido? Você vai fortalecer essa musculatura que é a musculatura principal do seu canto, que são as suas pregas vocais. Então você vai fortalecer justamente as pregas vocais. Existem outros músculos envolvidos, mas nesse primeiro momento a gente vai tá fortalecendo as nossas pregas vocais com esse é e os exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Vamos pros exercícios. Os exercícios de voz de peito, eles não precisam ser rápidos, você não precisa ir numa nota, ter uma distância muito grande entre as notas, porque a gente vai tá trabalhando realmente a força das nossas pregas vocais, a força dessa musculatura. Não existe até hoje indício, não existem estudos que comprovam que sua prega vocal vai ficando mais com a musculatura maior, assim como o braço, quando você vai treinando a musculatura vai crescendo. Mas a gente entende que a medida que a gente trabalha essa musculatura, a forma como o nosso cérebro entende e domina ela, a forma como os nutrientes chegam até essa musculatura, vão se tornando diferentes, vão se tornando mais eficazes pro uso da nossa voz no dia a dia. Então por conta disso, a gente precisa treinar essas musculaturas, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício com a vogal E. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o exercício inteiro, eu aviso quantas mulheres podem entrar, tá? E os homens, à medida que for ficando muito agudo, não continuem, tá bom? Na verdade esse exercício não vai ficar muito agudo, talvez fique agudo pra alguns registros de peito de alguns homens. Mas se você vê que tá começando a ficar fininho e leve demais, para, porque não é ideia. A ideia é que sempre soe assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. A gente vai fazer bem esse som do E com a língua em cima dos lábios, assim, ó. Pode abrir até um sorriso. Importante, não force o som, mas também não deixe ele leve. Exemplos. Não, eu quero um. Esse som chato aqui mesmo. Mas, Icaro, eu vou cantar com esse som? Não. Esse é um som de treino, pra gente fortalecer uma musculatura. Em técnica vocal, pra gente isolar algumas musculaturas, a gente tem que fazer alguns sons estranhos mesmo. Porque a gente vai ter certeza que é aquele músculo que tá sendo trabalhado, tá? Então, ó. É, 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 é. E não. É, 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 é. Nem. É, 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 é. Não. Deixa acontecer. E você vai perceber o seguinte. À medida que a gente for subindo as notas, vai ser necessário que você tenha mais volume. Mas deixa isso acontecer naturalmente. Não empurra, tá bom? Vamos treinar? Vou fazer algumas vezes isso com você. E você continua a partir daí. Quando for pras mulheres entrarem, eu aviso aqui. É, 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 é. É, 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 é. Você. É, 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 é. Não deixa ficar leve. Mulheres. É, 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 é. Isso aí, respira, descansa, dê uma descansada, agora você vai voltar esse exercício e fazer ele três vezes, tá bom? Pra eu não precisar ficar repetindo aqui, você vai fazer três vezes pra não ficar chato pra você. Então, tem aqui marcado a timeline, tá toda divididinha, se você dá uma olhada, volta até o começo desse exercício e faz três vezes, tá bom? Se você já assistiu esse vídeo numa próxima vez, já pode vir direto pros exercícios, mas sempre faça três vezes cada um dos exercícios. Vamos pro segundo agora. Segundo exercício a gente vai fazer assim, ó. Gé, gá, gé, gá, gé, com esse mesmo som. Gé, gá, gé, gá, gé. Lembra da língua aqui na frente dos lábios. Gé, gá, gé, gá, gé. Pode manter o sorriso aqui, tá bom? Vamos lá. Da mesma forma, quando chegar na nota que as mulheres podem entrar, eu aviso. Gé, gá, gá, gé, gá, gé. Gé, gá, 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 gé. Gé, gá, 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 gé. Vocês... Deixa o volume acontecer. Na próxima, as mulheres. Agora. Gé, gá, 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 gá. Gé, gá, gá, gá. Gé, gá, gá, gá. Isso aí. Para. Respira um pouquinho. Clica aqui em se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você está fazendo os exercícios, dá um like também. Deixa seu comentário para eu saber como você está se sentindo. Vamos lá. Se inscreve. Respira um pouquinho. Aproveita para deixar o like. Escrever o seu comentário. Enquanto eu explico algumas coisas aqui. Faça esses exercícios todos os dias. Salva esse vídeo aí no seu computador, no seu celular. E como você já ouviu a explicação, você já pode ir direto nos exercícios. Faça os dois exercícios três vezes. Então assiste, respira um pouco, volta, assiste e faz de novo. Num primeiro momento vai parecer que você não está tendo resultado nenhum. E é assim mesmo. Porque as pregas vocais, elas são internas. A gente não vê. Mas à medida que a gente for avançando, você vai ver que você vai se cansar menos durante o seu ensaio, a sua apresentação. Vai demorar mais para você ficar rouco, ficar com a voz cansada. Tudo isso vai crescendo e vai melhorando com o passar do tempo. Faça todos os dias. Se o que você está treinando agora é a voz de peito, faça isso todos os dias. Se possível, duas vezes ao dia, pelo menos. Tá bom? Aí, cara, eu não tenho que descansar a voz? Não. As pregas vocais você não precisa descansar. Claro, você não pode cantar por horas. Mas eu não preciso ter um dia de descanso, sabe? A menos que um fonoaudiólogo ou um otorrino tenha te indicado isso. Mas um prega vocal saudável, você pode treinar e deve treinar todos os dias. Quanto mais treino, mais resultado. Tá bom? Salva esse vídeo. Volta nos exercícios. Se ficar com alguma dúvida, me chama lá no Instagram, me chama aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.